oi tem mulher que não depende de homem problema delas o brilho é que precisa suba o bote voto nelas essa é minha vida tem várias amigas que não liga de ganhar um presentinho de boa caga sangue ou deixa eu te falar oba qual é o tutti frutti tá suave o gareno mano seja bem vindo para mais um vídeo aqui de free fire no nosso canal certo uma tropa e é rapaziada mandando mais um outro vídeo aqui sim isso aqui no canal certo uma troca mano o time de andar de flame mano pega visão tropa hoje a gente vai testar o poder máximo desse ígnios aqui tá rapaziada o personagem que consegue fazer churrasco dos platinas tá pegando fogo bicho sim rapaziada hoje vamos jogar uma partidinha testar os rec-mex os belegalete que esse personagem consegue fazer certo uma tropa porque acredita se quiser ou não mano já tem umas mães que o pessoal tá usando com esse personagem sim rapaziada um personagem que quer uma barreira aí mais forte do cr7 não sei rapaziada só sei que esse ígnios com poder de fogo dá para ser utilizado de várias maneiras rapaz é imagina aí você no meio da trocação se vai ativa essa barreira com poder de fogo e se pode ficar ali mano lá dentro sem ninguém atirar em você e como o personagem tem um próprio poder de fogo ele não queima mas se o adversário passar tá rapaz oxe é vapo vira churrasco na hora mano tem muitos segredos para usar esse personagem ígnios você pode acabar com seu adversário de longe rapaz se tiver algum caboclo se trancado no gel você pode destruir derreter todos os géis sim mano tem muita coisa para testar a gente só precisa ter prática com esse personagem é por isso que no vídeo de hoje a gente vai jogar e tentar pegar alguma praticidade e de ver como esse personagem realmente funciona e essa é uma tropa e é claro mano vamos completar os eventos que vocês estão ligados velho que tá cheio das skins aqui tá cheio de missões mano tem muita coisa chegando aqui no frontfire agora tá meu parceiro já vai segurando pera aí primeiramente vamos coletar esses treco aqui que tem bem de coletar mano freefront bruxão login assombrado até coleteu as paradas aqui troca e agora até sumiu daqui mano mano loja misteriosa pera aí aqui velho vou descobrir uma desconto aqui com vocês já deixa nos comentários quando desconto vocês conseguiram mano e como seu desconto vamos no 1 2 3 e parar parar no 78 por cento aqui é isso galera para que é isso mano 78 por cento deixa nos comentários aí quando desconto vocês conseguiram e o que vocês lançaram daqui tropa mudar é uma coisa pode ver a gente já possui aqui né essa fênix azul mochila guitarra mano acho que nem vale nem é a pena a gente lançar aqui agora não que vocês estão ligados que chegou aquele top criminal neon lá né rapaziada que tá para chegar mano os 30 sinistra aqui certo meu parceiro então é o seguinte doido ó vou jogar uma ranqueadinha aqui mesmo certo uma tropa e mano vamos completar os eventos falar mais sobre o que que vai chegar para o frontfire certo meu parceiro e é claro que eu chamei um amigo meu que também para usar esse ignis para a gente testar falar mais sobre essas funções desse poder de fogo rapaziada então parceiro só bora tá pegando fogo bicho não pode seguir o cara vamos cair na facetória demorou 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 foi não dá para ir agora vai lá ó tá agora eu vi beleza vamos bora vamos bora mano vamos ver se vai cair alguém na facetória e vamos embora né dois dignos vamos fazer o churrasco dos pratinhos verdade esse bicho aqui bota fogo você não percebeu não você nunca viu não bota fogo achei rapaziada que emparece por ficar em cima não falei ela vai cair em cima ué era de volta ninguém que também não consegui não consegui cair não não tranqüilo tranqüilo porque dá um boiá então pelo menos a gente vai queimando os cara tá ligado é troca mano acabou a ela e o pessoal cai aqui em cima é louco foi esse o que aí não me manda cadê só pega fogo se passar por ele né é claro né mas tipo assim você deitar um squad e botar esse fogo aí a finaliza de uma vez que eu não vou fazer a gente vai ver aqui ó a tua moeda crescendo o dinheiro subindo aí ó tô ligado o vídeo dessa moeda ah ah vou para o manual apagar o mano aqui peraí mano beleza por enquanto vocês viram aí que a gente tava tranquilo né mané nosso planejamento era cair em cima da fac dói tá ligado tropa mas não aparece ninguém a parceira noite o cara vim de cara oxi eu botava é fogo rapaziada com esse personagem igreja mas beleza mano já que não tem vamos só aqui luteando tranquilinho e mano daqui a pouco a gente acha um squad aí tenta deitar e botar o fogo para finalizar demorou troca vamos testar a habilidade desse personagem eu me esqueci de ativar o personagem velho é assim louca é tipo basicamente um gelo infinito grátis aí ó e pô ó brota 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 eu comprei a habilidade do crono tem cara na pica aqui ó ou na na escola na escola na escola na escola escola jogando eu tô vendo um gelo aqui zé é um squad um squad não o squad tá em cima lá opa eu acabei tem um que na torre eu na torre é uma cara morrendo calma pegou cara já tô só com muita bala 31 31 o bobo muito feio muito feio realizei tá que eu tô lá no fundo velho da novidade não velho calma 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 vou mostrar o que cara pode ter um lugar que é isso doido é capaz de ser ele também só não que eu vi eu tô sem meu negócio viado eu botei gel sem querer não acho que eu tava com o dmitry doido costumei já fazer isso morrer foi ativa dmitry me lasquei ó ah não aposada mano me desculpa louco essa habilidade do igreja aqui é boa mas o dmitry com a sônia é melhor ainda troca o que é estranho você nem tinha deitado ele nem tinha caído no chão do paraquedas matou um cara é porque eu tava cair em cima do bagulho aqui tá ligado eu vou fazer um teste aqui vou usar nossas duas habilidades juntos para ver o que eu dar bora bora não usa que eu vou colocar do lado tá ligado para ver qual o tamanho da barreira de fogo que fica vai usei vai vai usei tá mais ou menos aqui eu acho que os dois fogos se juntasse né mas é não faz nada beleza beleza eu não tô me queimando não 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 é nós não o igreja tem um personagem de poder de fogo entendeu meu também ó cadê-se lá que eu vi ó cadê meu deus 119 nele boa 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 só tem mais aqui mais vamos avançando nao 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 essa parede me enganou brincando brinca não jogado aí os cadastros de mim que eu te chamei botei fogo eu quero ver que eu tenho inimigo eu tenho um de rústico 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 eu Que isso, morre não é? Morre não é? Ó, sei lá, sei lá, abraço cara não Sônia, tá de Sônia Eu vi, eu vi, eu vi Quero ficar de gênero seu Morre, morre, morre entre aí Eu tô aí, eu tô aí Segura o dedo Vai, 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 vai Só faltou meu poder agora pra botar fogo Vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora Tem bala E moedas? A lojinha, a lojinha, a lojinha Caber, caber Cheirinho de buá Cheirinho de buá Cheirinho de buá Vamos, vamos, vamos Talentoso, amoroso Meu Netflix Gosto Brota, 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 brota Voltei Opa, peraí Desenvolta, minha tropa Desenvolta Desenvolta Meio, tem cara aqui em cima Um squad inteiro, Zé Um squad, um squad, relax Relax, relax Um squad inteiro em cima Subindo Ai, ai Qual é que eu morro? Meu Deus do céu Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir o alto Ah, meu amor é bugado Ah não Meu amor é bugado Sai Confir tudo Confir tudo Tá bugado, meu amor Eu não confirmo não, viado Eu não confirmo não Desbuga Morri, já era, caber Já era pra mim Já era Relax, 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 relax Relax, vai dar bom pra nós Joga doido Diga Cabeça Descoração Vai, vai Descoração Vai, vai, vai Ai, calma, tá metendo bala na gente Calma Calma Com ela um kit, com ela um kit Com ela um kit Com ela um kit Com ela um kit Joga da água, Joga da água, Joga da água Calma do céu, vai que eu morro aqui Pode matar um do mim Boa Tô vendo ele, tá chegando a parte de mim Botei um fogo aqui pra ele passar aqui Calma, tô indo atrás, hein Tô indo atrás Não, calma Vai tirar do gelo, velho Dá pra você? Não dá não. É, percebi mesmo. Me tem irmão aqui. Boa, boa, Dudu. Realizei. Me cura aí, reizinho. Deu pro cara aí, você. Domingo, mata esse cara aí. Boa, boa, boa. Relaxa, ele vai pular em tudo. Me curaram aqui, Domingo. Eu vou pro cara aí, Dudu. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Viado, o cara me curou na pica aqui, véi. Onde é que eu tô? Onde você caiu aí? Tô lá na mil, zé. Já vi o cara ali. Calma aí, tem dois aqui, viado. Tem dois aqui. Eu tô sem kit. Viado, eu confio no seu potencial, viado. Caraca, caraca. Oxi. O homem que acabou de cair aqui, viado. Meu próprio loot. Não acredito nisso aqui, não. Vai tudo ruxar em mim, viado. Vai tudo ruxar em mim. Calma, eu vou tentar meter o pé, sabe como? Vou só no portal. Duvido. Vou tentar, né? Ah, não tem como não, não tem como não. Morri, agora morri mesmo. Morri, morri. Zé, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Calma. Calma aí, tem cara aí. Calma aí, tem cara aí. Calma aí, tem cara aí. Calma aí, tem cara aí, tem muito. Tem moeda aí não, Calma aí? Passa bom, amigo? Você morreu com quantas balas mesmo, Embe? Cuidado. Eu matou aqui, Zé, mas daí já ressuscitou ele. Tô ruxando aqui, Domingo. Tô ruxando aqui. Tô ruxando aqui. Tô ruxando, tô ruxando. Obrigado pela rosa. Ó o homem. Obrigado pela rosa. Ó o homem. Rosa. Aqui, Domingo, aqui, Domingo. Chegando, chegando, chegando. Tem cara aqui também. Ativei, ativei o bagulho. Nunca vi. Detei um, detei um. Boa, boa, boa. Me cura, me cura, me cura, me cura. Calma, tem como, tem como não. Tem outro aqui. Tem mais dois aí, Domingo. Noizei. Boa, Domingo. Tem mais, tem mais, tem mais. Que isso? Tete colete quatro, ele. Caraca. Boa aí, boa aí. Morriu, velho. Puta, tem moedas. A trocação com ela aqui. Tá boa, viado. Corre, só corre. Só corre, Temo. Salva nós. Tem que pegar aquela moeda ali pra salvar, pô. Pintado, hein. Um build. Isso é o que, mobile ou emulete? Emulador, pô. Ah, então beleza. Essas partes da luz tá estranha, tá... Tem que botar carro todo, cara. E clica no... Ei, tá me ouvindo agora? E agora? Não. Não. Não, não. Falei pra ele procurar primeiro. Não sei se é o emulador também. Manda ele abrir o bagulho, Zé. Aqui tem... Aqui tem... Ah, não, tem não. Você não tem aquela loja portátil, não? É ou tem? Você não tem aquela loja portátil, não? Tenho não. Olha o cara lá em cima. Nossa. Boa. Boa. Caraca de duas a lá. Boa. Caraca de duas a lá. Boa. Rapaz, você é bom mesmo, hein. O segundo tiro não contou nele, não. Contou não. Oxe, joga agora, mano. Boa. Boa. Chegou outro, né? Chegou outro. Agora lascou, velho. Mostra o seu potencial. Lascou não, mano. Eu confio no mano aí, ó. Eu confio, Dudu. Vai, vai. Eu confio também. Eu confio também, mano. Ih, caraca, a trocação. Boa. Esse cara vai ficar entertido. Se pá. O cara lá em cima, velho. O problema não tem nem como você salvar mais, né? Ah, não. Tem uma loja aqui, mas... Eu vou subir lá naquela loja. Ai, ai. Olha o kit, olha o kit. Boa, fogueira. Nossa, aí me achei o jogo, né? Boa, boa. Boa, aliado. Boa, vaga, moleque. É isso. Realiza. É só na maldade. Viado, eu confio... Isso, 700 moedas. Viado, eu confio que você vai levar ainda buiá pra família. Eu vou salvar a linha ainda, eu vou contar. Oxi, aí que é bom. Ih, olha o cara aí. Boa. Boa. Nossa senhora. Boa. O que é isso, doido? O que tem de gelo aí, cifrosa? Boa, velho. Ah, pega. É 50 g, velho? Calma, amigo. Calma. Esse cara é bom de jogar. Vai, 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 vai. Será que tem mais gelo? Tem mais gelo? Tem não. Ih. Tem mais gelo aqui. Nossa, não é possível que você cadastra as contas tão vendo. Olha, olha, olha. Ah, cara, marajá. Ah, cara, amigo de Deus. Ah, era? Dentro do gás ainda, cara. Agabundo, rapaz. Terrible, terrible.